Após a prisão de Tatiane Alves Pires, de 42 anos, envolvida no roubo a uma agência bancária no município de Candês do Jamari, ocorrido no mês de maio do ano passado, onde o funcionário foi sequestrado pelos bandidos, os policiais civis da Delegacia de Patrimônio, em um intenso trabalho de investigação, conseguiram identificar mais um integrante da quadrilha, Vitor Gomes Ferreira, de 31 anos. De acordo com o delegado, Vitor era quem dirigiu o carro cedido por Tatiane. Havia investigação, desde o ano passado, do crime que envolvia uma agência do Banco do Brasil, houve uma extorsão mediante sequestro, e durante as investigações nós identificamos a participação de Tatiane, e com a participação dela e a oitiva dela nós chegamos a Vitor, que também seria um dos autores do fato, ele que seria o contato da Tatiane, que teria pego o veículo e participado dos outros crimes que se sucederam. No caso, seria o crime de roubo, a associação criminosa e a extorsão mediante sequestro. O delegado explica ainda que Vitor já responde pelos crimes de homicídio e tráfico. Vitor também já responde ao crime de homicídio e tráfico de entorpecentes. Vai continuar preso respondendo por esses crimes. Mais três pessoas teriam envolvimento no roubo ao banco, o que estende a investigação da Polícia Civil. Também em razão dessas diligências e da conclusão parcialmente desse inquérito, será instaurado um novo inquérito, um novo procedimento, para que possamos identificar os demais autores. Há suspeita de que pelo menos três outros indivíduos teriam participado desse crime. Há investigação em andamento para que eles possam ser responsabilizados.